Oi e aí galera, sejam todos bem-vindos no meu canal, eu sou a Milena Rodrigues e hoje nós vamos para um treino de vaca mecânica Tá, vou levar o Viva e temos uma convidada especial Eu não vou falar o meu nome A Raika, eu falo, eu falo que você não quer falar, é a Raika Dá oi pra galera Ela tá um pouco vergonhada, mas não é bom, porque ela é gente boa Vou levar o Viva Hoje é o Viva que vai com a sua mamãezinha Mamãezinha Então bora lá, partiu A Raika vai levar o Viva O coitado tá comendo aqui Pera aí meu filho, para aí meu filho Você colocou o prêmio pra ele comer Olha aí Ai, eu vou tirar isso aqui dele Tira, taca a bola Eu vou tirar isso aqui dele Viva, Raika Vamos Vira aí Quero ver se tu vai se adaptar O aparelho verde aqui tá torto Devagar com o meu petiço Ah, engraçadinha Não falo nada sobre isso Cuida do meu petiço Eu tenho que ir de a pé Vocês tão vendo isso? Ó Vou pegar esse pau aqui O Dálio mata tudo nessa agulha É que eu ia trazer o Dálio Mas aí Ontem eu já fui no treino com o Dálio Daí pra mim trazer os dois O Dálio é muito chato, né? Bagual Depois que eu vou levar só um, né? Pra levar até a gente A gente laça um pouco A gente vai no treino A gente laça um pouco Tô com o laço ali Até os dois Pode ir? É aquele que apastar Nossa, e eu rasgando a brisa ali O que que eu também falo? Não falo nada Não viu? Viu? Eu cheguei pra ela Deu que não brilhe aqui Daí eu falei que ia dar pra minha avó Que susto que eu levei A gente não trouxe uma água, né? Eu tô com sede Tomar água na sangue No açude Bolei? Que eu quero ver Ó a realidade da Milena aqui, ó Para Subindo no barranco Pra subir no cavalo Tá vendo? É o cavalo desse tamanho É, e o cavalo não é muito grande Ó Ela sobe desse jeito Dá um certinho Ó, ó Se inscreva no canal. 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 Não dá nada, o cavalo não nada. Olha ali, pretona. Onde é que ela tá aí? Cara, essa pretona é penteada. Meu Deus, sai daí, pretona. O que é que tu tá fazendo aí? O cadela vomitou? Olha ali que bonitinha. Vai lá, vai sair. Tona, vem. Vem. Vambora. Opa, quase que não saiu. Ó, tem que ser ligeira. Segura. Meu Deus do céu. Segura. Vamos botar a gineteada aqui agora. Eu fora. Eu caí um pão daqui. Eu sentei em cima dos laços. É verdade. Vai sujar. Meu Deus. Só o Viva Racha mesmo, né? É só uma voltinha. Uma voltinha do Viva Racha. Coitadinha. Eu tô acostumada. Eu ando com o Lucas. Eu ando com... Eu ando com criança, assim, só. Eu sou criança. Sou uma pré-aborrecente. Não, acho que aborrecente tu já é. Pré-aborrecente. Eu sou. A gente não achou vaca nenhuma. A gente tá voltando que nem duas idiotas. Idiota é tu. Eu tô embora. Tu topou vim comigo. Então tu também é idiota. As duas... Os três patetos, né? Com o Viva Racha. Tá louco. Tá louco. Acho que essa vaca tá lá em casa. É que ela vai dar cria. E ela é... Ela é uma vaca... Ela é preta. Ela é preta. Mas ela é uma vaca pequena. Então é perigoso dela não conseguir parir. A gente tá de olho. Ela vai dar cria hoje ou amanhã. Olha lá a água do Lucas. Onde? Lá. O que é a Agatha? Vinha. O papai não vai saber não. Não sei se ela sabe. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá uma elevada na água. Vem. Pode ir, Rafa. Só tira aquele laço ali pra mim. Ótima. Pode ir. Vou pegar ela pra mim. Oi. Meu Deus do céu. Na Vila das Rosas, né? Sim. É o boné do Tony. Eu vou postar nos stories do Alex. Nos status do Alex. O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? É o que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, isso aí tá arrebentando o laço Qual é que foi a tua armada, Milena? A égua é boa, mas eu não consegui pegar nenhuma E cara de pau, né? Tu escutou isso, Galeta? Ah, já, eu era pra armada, vamos continuar O que que tu achou a armada dela? Foi boa? Foi boa? Foi Fim de treino, com o livro dos céus Onde ele trouxe Onde ele trouxe 它 é bom, mas eu tenha Olhem Vamos lá 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 Música Raika graças a Deus arrumou um calau pra ela O gato saindo pra estrada, tudo Pra Toninha Encerramos a noite, a tarde Olha que tem outra banheira, tomar banho Essa aí é que tu vai usar de noite? Eu vou E vai dormir aqui na cocheira Claro, mas tu tá com o brilho duro, Waka Como é que... Tá duro Ela vai dar cria, né, Tony? Não é, mano Tem uma aí pra tirar a leite? Sinal, ó Tu tira a leite? Vai tirar agora? Eu não sei Aí o problema é teu Mas também com aquelas unhas Eu não sei Esse dia eu fui tirar a leite e a vaca deu um pulo Assim é Não, eu sei como é que faz Mas é que com a unha assim eu não consigo Só pra tirar Não, eu não vou tirar meus unhas só pra tirar a leite da vaca? Sonha Como é que tu passa? Passando A Milena duas horas pra passar na porta de casa Não vai passar aqui Aquela vaca ali, ó Aquela vaca ali, hein Ela perdeu a cria Eu sei, a Milena falou Mas ela é estranha Só que uma vaca vai ter lá, né Tirar a leite E a Milena foi tirar a leite dela ali Ela me amostra Aqui, ó, assim, a Milena Para Não Essa aqui vai ser mesmo assim Então, vamos esperar essa vaca aí da cria, né? E creio que amanhã E assim encerramos Então é isso aí, galera Um beijo pro mundo Fica com Deus Até a próxima Tchau